E aí E aí Vou levar a cama Levei um Levei dois Batei Boa Derrubei 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 Nacei Ah vai meter até esse nosso jogo de campo mesmo F*** Derrubei, derrubei um, matei o pitarritano, matei os dois, só finalizar, matei um, tem mais, oi mãe, matei, oi 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 o Matei, derrubei Tem outro Matei Matei Derrubei aqui no morro Derrubei Matei Se escondeu Matei Foi, acabou, matei todo mundo Derrubei Esse já é Vou pegar Eu tô ouvindo aqui, mano Nossa Derrubei Derrubei um Aqui Cabelo, aqui, ó Derrubei Matei Caralho Eu tô matando, eu tô matando Eu tô matando É, eu tô matando É, eu tô matando Túnel, eu tenho quase certeza Tá aqui embaixo Tá túnel, tá túnel Matei, acabou Chupa, cabelo Tá matando Vai, ele quer matar ele, porra Vai, matou o outro Vai, matou o outro também Vai, matou o outro também Sai da puta Vai, matou o outro Vai, matou o outro Vai, matou o outro Obrigado.